E Montes Claros, no norte de Minas, recebeu eventos do Sistema FAENG. Produtores rurais da região participaram de um seminário e tiraram dúvidas sobre a fiscalização e também a regularização do meio ambiente. No primeiro evento, mais de 230 profissionais do setor e universitários participaram de mais uma edição do Seminário de Defesa Agropecuária Integrada. A programação contou com 11 palestras. O evento, que foi realizado em Montes Claros, no norte de Minas, debateu temas sanitários na produção rural, como a retirada da obrigatoriedade da vacinação contra a febre afitosa a partir do ano que vem em Minas Gerais. Nós estamos saindo de um status de livre de febre afitosa com vacinação para um status, agora no final do ano, de livre de febre afitosa sem vacinação. Certamente isso vai nos trazer excelentes benefícios, o que diz respeito ao preço da nossa roupa, do preço da nossa carne, do preço do nosso piseu, do preço do nosso sêmen, embriões, reprodutores. E mais do que isso, nós vamos conquistar novos mercados, mostrar a qualidade da carne sustentável, não só para o Brasil, como para o mundo. O presidente do Sindicato Rural de Montes Claros aprovou a iniciativa, reforçando a importância do produtor rural estar sempre bem informado. Isso é muito importante, porque ele traz informação para o produtor rural, quais são os procedimentos que ele deve adotar, mesmo com a suspensão da vacina da febre afitosa, ele tem alguns procedimentos que ele tem que continuar praticando, como boas práticas de alimentação, segurança. Então o produtor não pode relaxar, porque ele não está vacinando, ele vai fazer de qualquer forma. Então essa é a interiorização desses programas, é muito importante para o produtor rural em questão de informação. Montes Claros também sediou a segunda edição do projeto Descomplicando Questões Ambientais do Sistema Faeng. Nós temos que trazer isso, tirar isso de baixo do tapete, começar a pôr essa discussão de maneira mais franca, mais aberta, principalmente para as regiões que são mais sofridas, que é o Norte de Minas e o Jequitinho. Nós temos que começar a ter um diálogo mais maduro, um diálogo mais proativo, porque temos o mesmo objetivo, produzir com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, mas deixando claro que precisamos produzir, produzir alimentos de qualidade para sustentar o povo brasileiro com alimento bom e barato e também para gerar os excedentes para exportar para o resto do mundo. Durante o encontro, os produtores rurais puderam tirar as dúvidas sobre fiscalização e regularização ambiental. A questão ambiental também é uma discussão interessante, é onde o produtor rural possa tirar suas dúvidas e conhecer de que forma funciona, qual órgão que ele deve procurar, como ele fazer, consultar. Então é muito interessante, porque traz para o produtor informações que às vezes eles desconhecem e para poder ter uma participação melhor da sua propriedade, onde ele evita multas, infrações. Então, para ele sempre estar regularizado e estar com a sua propriedade em dia.